Alex Oliveira com mais vídeo pra vocês diretamente de Boston E hoje é claro, eu vou gravar dentro do carro Não por ostentação, mas porque tá menos 3 graus Lá fora, sensação menos 8 Então se você é doido, você vem aqui e grava lá fora Eu não sou doido, eu vou gravar aqui dentro E já que a gente tá tudo dentro do mesmo carro Vamos passar o álcoolzinho na mão Vocês passam aí também Porque são muitas mil pessoas aqui dentro conversando aí com vocês, tá? Então passa aí pra não dar problema de transmitir nada aí Quem tiver errado pra quem tiver certo Vamos direto e rasgado ao ponto Gente, eu cheguei nos Estados Unidos com 180 dólares no bolso Meu primeiro salário, que foi na minha primeira semana de trabalho na demolição Foi 775 dólares O que eu fiz, fui comprar um iPhone Mas o dinheiro não deu, eu voltei, trabalhei mais uma semana Voltei e paguei o iPhone à vista Era um sonho que eu tinha, era a vontade que eu tinha de ter um iPhone E eu era um menino novo, 23 anos Eu fui, toma, paguei mesmo Não tô nem aí, errei mesmo Podia ter investido em outra coisa, feito qualquer coisa Mas eu fui e paguei Eu ganhava mais ou menos 3 contos por mês Isso quando eu não, se eu não trabalhasse muitas horas extras Quando eu trabalhava mais horas extras, eu ganhava por semana Na realidade você que nem sabe quando você ganha por mês Você faz uma média de quando você ganha por semana Porque você ganha por semana e gasta por semana A única coisa que tem por mês é aluguel Mas compra, algumas contas e etc Você vai pagando por semana Beleza? Então, com 180 dólares Eu gastei 70 dólares Num Jordan Lá na Flórida E me sobrou 110 Fiquei 3 dias na Flórida Dos 110 eu comi um McDonald's Sobrou 100 E eu fiquei gastando esses 100 lá Os outros 2, 3 dias E vim pra Boston Chegando em Boston, depois de 3 dias Eu comecei a trabalhar na demolição Eu nunca tinha trabalhado tão pesado na minha vida Mas eu sabia que eu precisava passar por aquilo Depois de um tempo trabalhando na demolição Mais ou menos 4 a 5 meses O meu patrão me disse assim Que eu precisaria trabalhar num sábado Porém, naquele mesmo sábado Eu e meu pai tínhamos conseguido Uma irrigação Nosso primeiro serviço de irrigação aqui nos Estados Unidos Meu pai trabalhava como pintor Ganhava 25 dólares a hora E eu trabalhava na demolição Ganhando 15 dólares a hora E a gente tinha conseguido a primeira irrigação E meu patrão sabia disso Sabia que eu queria voar E ele disse pra mim Se você não vier sábado Você não precisa vir na segunda-feira Então eu virei pra ele e falei É nós, estamos juntos A sala à vista, baby E a gente começou o meu negócio com o meu pai Certo? Mas deu certo, Alex No começo nada dá certo, meu amigo A gente pegou aquela irrigação E nada de entrar outra Nada de entrar outra Então meu pai voltou pra pintura E eu fui trabalhar de ajudante Aí eu passei pela carpintaria Eu passei pela pintura Eu passei pela dicha lavando prato Eu passei por uma lanchonete americana Onde eu ganhava 12,75 Mas me ajudou muito Em questão do inglês Eu passei por várias coisas aqui Até poder chegar e falar Não pai, agora vamos pra cima É tudo ou nada Então eu e meu pai Entramos numa caminhonete De 500 dólares Que tinha sete cores De tão velha que era a caminhonete E ele não tinha mais cor Era verde, preta, azul Tinha várias cores Em vários tons, né? Dentro daquela caminhonete Só eu, Deus e meu pai Sabemos o que a gente passou Já passamos dois, três meses Correndo atrás de trabalho Pra na última semana do mês Deus prover pra gente Uma irrigação Pra gente pagar a conta de casa E foi assim que a gente começou Um sonho Foi assim que a gente começou O nosso primeiro negócio Aqui nos Estados Unidos Meus amigos Então nada vem dado Nada é por acaso Tudo é buscado Se Deus falou pra você Que você vai vencer na vida Não significa que você tem que Sentar no sofá E esperar acontecer Você tem que correr atrás Eu sempre falo Toda a ação sua Gera uma reação de Deus Se a sua ação é ser preguiçoso A reação de Deus É não te abençoar Se a sua ação é reclamar A reação de Deus É te deixar reclamar Agora se a sua ação É levantar, fazer e acontecer E deixar de lado Quem tá falando Eu tenho certeza Que Deus vai te abençoar Então foca E corre atrás Hoje eu falei um pouco Sobre o meu primeiro salário Nos Estados Unidos O dinheiro que eu peguei Eu fui comprar um iPhone E cara Eu quero fazer mais vídeo Assim pra vocês Contando um pouco Da minha história Um pouco das minhas Burrices também Que eu fiz na minha vida Mas hoje Graças a Deus Primeiramente Ao meu esforço E a vocês Claro Porque antes de eu ter a página Eu já tinha business Eu já ganhava dinheiro Tanto online Quanto aqui com a empresa Mas hoje Eu também devo muito a vocês Porque o meu público Tem me aberto Portas enormes É por isso que eu tô sempre Fazendo sorteio Tô sempre ajudando Como eu posso O que a mão direita faz Que eu não preciso saber Passar o álcoolzinho de novo Gente Já venceu o prato Que a mão esquerda faz A direita eu não preciso saber Então fica um pouco Da minha história pra vocês Sobre o meu primeiro salário Quer saber mais Sobre a minha história Coloca aqui embaixo O que vocês querem ouvir Tamo junto É nóis O que vocês querem ouvir